Música Muito feliz de essa atuação estar entre os finalistas do Prêmio República, um trabalho feito por quatro procuradoras, fruto de muita dedicação e trabalho árduo. Definitivamente, o caso do Pinheiro é o maior desafio de nossas carreiras, uma vez que o afundamento de quatro bairros populosos de Maceió põe em risco cerca de 40 mil vidas e está gerando um imensurável dano socioambiental. A causa desse fenômeno é a mineração de salgema pela empresa Braskem, segundo o Serviço Geológico do Brasil, apontado em audiência pública em maio de 2019. O saldo até agora são três ações civis públicas, sendo uma para encerramento responsável das atividades minerárias, uma de reparação dos danos ambientais e uma de identização material e moral dos atingidos. Essa já com termos de acordo, beneficiando cerca de 17 mil pessoas com realocação e compensação financeira. Ainda temos mais de 30 procedimentos exjudiciais em curso e inúmeras recomendações já feitas. O desafio continua. O fenômeno é dinâmico e não estabilizou. A cada dia, novos imóveis são incluídos na área de risco. Continuamos monitorando o cumprimento do acordo. Só no período de pandemia já foram 22 reuniões e ainda vem muito pela frente. Sigamos firmes e fortes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto